De janeiro a abril deste ano, a Agência Municipal do Meio Ambiente já aplicou 439 multas por lotes irregulares. Mais de 2.600 imóveis foram fiscalizados. Nesse mês, os agentes concentram as visitas na região oeste de Goiânia. Esse trabalho já é um trabalho de rotina. A fiscalização já atua durante todo o ano. E o objetivo dessa operação é atender essa região com um número maior do efetivo. O que importa para nós é que a cidade tenha o aspecto de limpeza, que o proprietário assuma essa responsabilidade de cuidar dos seus lotes, porque acaba que impacta justamente na vizinhança. O mato nesse lote, no setor Jardim Imperial, passava de 2 metros de altura. O proprietário foi notificado e teve 8 dias para limpar o lugar. Como nada foi feito, ele foi multado. E agora vai pagar a multa e o custo da limpeza. Tudo vai ficar a uns 3.500 reais. O Carlos mora do lado do lote abandonado. Ele disse que faz mais de 15 anos que ninguém aparece aqui. O pessoal aqui da região até fizeram um grupo aí de WhatsApp, estava compartilhando aí, né? Que tinha alguma situação que já é recorrente, né? Estava acontecendo muito. Outros lugares estavam abandonados, né? Até na rua de trás ali também tinha alguns lugares abandonados. Lote, uma escolinha, né? E a gente está achando muito bom isso aí, até pela questão da dengue, né? Para não ser multado, o proprietário precisa seguir algumas regras. O lote tem que estar cercado, tem que ter calçada e o mato não pode estar acima de 39 centímetros. Tem que estar com seu aspecto de limpeza atendido, né? Não pode ter mato alto. E dentro dessa situação de limpeza, também que ele tem que ter lá, tem que estar calçado, cercado e drenado, né? Com o objetivo de não impostar água, também por conta da questão de saúde pública. Para denunciar lotes abandonados, sujos, é só ligar no 161 ou usar o aplicativo da Prefeitura 24 horas. Restos de materiais de construção, recicláveis, galhos, folhas e até pneus podem ser descartados nos ecopontos espalhados pela capital. São cinco pontos no Jardim Guanabara 2, no setor Faisalville, Jardim São José, Residencial Campos Dourados e no setor Eldorado Oeste.